RISOTO CAPRÊS Sabe o que a Karina vai fazer hoje? Risotto Caprese. Hum, uma delícia. O primeiro passo é um caldo. Para fazer um bom risotto, a gente precisa de um bom caldo. Corta tomate. Eu preciso mais ou menos de seis tomates. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Tomate. Concentrado, pasta de tomate. Vai. Duas colheres. Boa, para o meu caldo ficar bem vermelho. Eu vou colocar alho, pimenta dedo de mousse e amassar. Um monte de ricão, Batista, por aí. Deixa marinar isso um pouquinho. Deixa esquentar a panela. Um pouquinho de azeite. E aí jogamos o nosso molho de tomate. Vou botar água. Água fervendo. Caldo agora. Vai se realizar devagarzinho. E vou para o risotto. Um pouquinho de azeite. Cebola picada. O azeite está quente. Tomate seco, reidratado. Cinco minutos. Sempre fogo alto. Aí coloco o tomate. Olha, tudo avermelhado. E aí eu vou começar o processo do meu risotto. É um processo que dura exatamente 20 minutos. Arroz, vai lá. É um arroz especial. Arroz arbóreo. Concha por concha. Colocar esse lindo caldo de tomate. Fervendo dentro do arroz. Agora pode contar 20 minutos. Sem parar de mexer. São basicamente entre 10 a 12 conchas. Olha como ficou, gente. Vamos lá. Um pouquinho de alcapar. Um pouquinho de alixe, tudo picado. Mangerecon, também picado. Bastante parmesão. Uma bela colher. De manteiga. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do moinho. Arrúcula. E pronto. Risotto não espera. Quando ele está no ponto, é a hora de servir imediatamente. Não é, Batista? É verdade. Tomate cereja. Mozzarella de búfala. Aí, fresquíssima. Azeite. E isso aí, risotto caprese.